Em que sou de pras mulheres, em que sou de pras mulheres, ah não tá isso aí também, tá pegando o barco. Quero agradecer primeiramente a Deus, pela essa regia positiva de todos, agradecendo a vocês mulheres, e todos os lados, agradecendo ao meu prefeito Mané do Porto, que sem a ajuda dele essa festa não aconteceria. Eu quero dizer que ele foi a base, o alicerce profundo dessa festa. Quero agradecer o apoio, o apoio dessa peste das mulheres provas do Mata Grana e visitantes e a todos o povo presente. Agradeço, agradeço as pessoas que foram ao clima desse evento, os protagonistas da Sera, que Deus proteja. Agradeço a todos que ajudam a consultar e apagar os acompanhadores de segurança entre outros. Agradeço também a família de Francisco e ao povo da Mata por tudo. Patrocinadores da Sela, Michele do Mercadinho Alcântara, Magalhões da SEBK, ele que tem um autopecia do Nosso Senhor da Glória. Micael Alcântara, Dr. Micael Alcântara, ele que tem um consultório odontológico aqui na Mata e é um ótimo dentista. A Fabinho, secretária de Segurança ou secretária da Agricultura, Valentícia Vidóvica, André Boiadeiro, preta do sindicato, Zé de Zebra, vereador Rodolfo, Roberto Zé Tutu, Silvio Sá. Agradeço a Magna Pindoba, a Série da Calcinha Preta, Viva Cid Glória, a Basquete e a Caldubá. Agradeço o grupo das Mulheres de São Mateus, agradeço a Alex do Mercadinho, Mutinaldo do Machado, Nilfim. Agradeço a Lita, principalmente, por trazer as Mulheres de São Mateus, a do Lito, porque eu não conheço todas as Mulheres de São Mateus e Lita as trouxe. Obrigada, Lita. E eu quero vocês, mulherada, que vençam desse grande evento, professor Lita, Viva Cid Glória, Viva Cid Glória. Eu quero agradecer também a vice-prefeita Góreti, que está aqui presente. Quero agradecer a Silberto Guelagoso, que veio de Tom Lange. E quero agradecer, principalmente, a primeira-dama, ela que me chamou de língua pra mim e perguntou se eu estava precisando. Obrigada, Edna. Obrigada mesmo. Eu quero agradecer. Quero agradecer ao pessoal, a V.C. e a Tau e a Freire, que vem com toda sua família. Quero agradecer também ao Betalho, obrigada. Domingo de estar em presente em São Cavalcada, com fé em Deus. E aí, nosso amigo Solange, quer que eu tenha me agradeço os agradecimentos de mim aqui? Ó, o Brasiliano, seu Matheus, com a pessoa nossa amiga Vita, Adriana, da ex-bola, nosso amigo Alessio Mercadinho, com vocês, seu Matheus. A Zero Índia da Estrada, obrigado, senhor Rubens, nosso amigo Alessio Mercadinho. Quero agradecer também ao caminhão que veio de Graça Cardoso, que é da cozinha João da Mota. O caminhão que veio de nosso segundo, mais uma vez, aqui, eu quero agradecer o caminhão de São Mateus, as mulheres de São Mateus, elas são nota 10. A Nita, principalmente, que eu uso o Ansonieto, a todos, e Nita, quem traz, e também, também. Quero agradecer a doutor Rony. Doutor Rony aqui, muito obrigada, viu? Nossa amiga, toda a palhação também está com a gente. Aquela mulher, senhor Lange, olha o soldado de São Paulo Branco lá. O ano passado, eu vi uma vez com ela. Olha, doutor lá para mim, anda, né? Nossa amiga, anda. A Ana de Gilvão, meu refeite tá letrado. O ano vai ter o refeite, me perdoe se for errado. Vou cantar por derradeiro. E o coração tem um bagueiro. O ano tá apaixonado. O ano tá apaixonado. O ano vai ter o rei. Valeu, Ana. Obrigado, muito obrigado. Eu quero agradecer também a minha amiga Letícia, a minha amiga Laísa que me deu uma palpa grande. A meu esposo, Ricardo, se não fosse ele também. Ele que me injuto, o medo do começo ao fim. Meninas, agora eu vou saltear selas para vocês. Tem que atenta, viu? Obrigado por tudo aí. Obrigado por ser mais uma vez. A galera aqui do São Mateus, a 08 da Estrada, nossa amiga Nita, Adriana, não é? Essa é a Neide. Neide, nossa amiga Neide, aquele abraço. Obrigado. Chega aí, Neide, a tesoureira do Grupo Herói da Estrada, nossa amiga. Nossa amiga Mara, a tesoureira, a mulher que pensa o dinheiro. E o presidente, o que manda em tudo? Dom Hilton, está aqui em página, aquele abraço. Obrigado, Alô, Dom Hilton. Vereador, olha esse mercadinho, tratado pelos amigos da mulher, popular, neném. Nosso amigo, não do mercadinho, o batimento também dá por aqui, gente, o paciente, meu amigo Wagner, não tô rolando, lá direto pro Poço Redondo, vem pra cá, pra assistir a festa, ao lado da esposa do Solange, ao lado da sua escola, do japonês. E amiga Luana, quero abraçar o cheiro no coração de vocês. E nosso amigo, e nosso amigo Solange, viva, Felipe. Meu amigo, vou abrir, e minha amiga Solange, pego a presença do senhor aqui, em cima do trio, pra o senhor fazer o sorteio aqui da cena, junto com nós. E quero que mande um abraço ao grande empresário, do ramo do viço, amigo Lúcio, do que eu já fabriquei, da resenha aqui. Um abraço, Lucas. Obrigado, seja bem-vindo, vaqueiro. E não, que é tão exorbitador da festa, vocês, a senha na mão, e daqui agora, só tome esperando a presença do nosso amigo, o Vô de Brito, pra vocês verem que é coisa, isso que aqui é cena. Ele vem, vai fazer o sorteio, que a sorte é pra querer, não é pra quem quer. E assim que o Vô de Brito dá certo, eles é dinheiro, pra gente daria a fivela, não é um pouca gota. Tô tendo pra dançar hoje. Vou cantar pra as mulheres, e neide vai nos sorrir, o Vô de Brito tá chegando, terminando de subir, vamos fazer o sorteio, seu nome já tá no meio, não sei o que vai sair. Eu represento e tá vindo o momento necessário, cavalgada das mulheres, tá bonito no horário, e eu cumprindo o meu perfil, não sou o melhor do Brasil, nem também o trigo faro. Oi! E ao lado ele ganhou, viu? Ok. Pronto, o dono Anitta disse que ele não falou. Ele já entregou. Já mandou. Aqui tá o nosso amigo, o doutor Rui, vai fazer, vai fazer a primeira viagem, a primeira cela da mente de hoje, tem dez cenas de jovens. Fude aqui, por favor. Gente, se tem alguém aí da Energiza, desculpa o encontro, alguém da Energiza, o leque da net, eu tenho que pegar o chapéu do nosso amigo Letícia, eu gostei dele. O chapéu da mulher, vou estrando todo dia e cair no trigo. Assim que chegar, eu não tenho nada da mulher dele. E a gente se tomou do curso, pegue o certo, por favor dele. Fique muito gratuito. Vamos ver. Já tirou o pé? Já. Bom, primeiro, boa noite, não sei rápido, mas vi a dona Solana, quem promoveu uma festa dessa, onde as mulheres são poderosas. Então, o maior respeito que eu tenho, e eu quero, em nome de todas as amazonas, as cavalheiras, as muladeiras, em nome de dona Anitta, que é a pessoa que eu tenho o maior carinho e respeito, que é para mim, que as mulheres estão aí. Vou dizer o meu número, viu? Alex e Dom Hilton, viu? Se preparem, número 312. 312 é o número tirado, quem tem a senha, 312. quem tem, mas não tem nem como demorado. Se não tiver, não é razo, aí pega o outro. Bom, a briga levantou o braço, o protocolo é quem ganha, quem estiver presente. Quem estiver com sempre, 312. Já vem? Já vem aí, estava lá atrás. Vamos ver quem é a cavaleira. Então, muito obrigado pela presença, de estar aqui, eu voltarei aqui. Oi! Tá certo, gostei de vir. Eu vou dizer, que a mulher que foi sorteada, ela mesma, vem buscar, não mande um menino, nem ninguém, ela mesma, vem buscar, por favor. Trabalho bem feito. Ela pega a montaria que ela estava, vem, recebe a cela, e sai parabenizada, mas fazendo o verso, em homenagem a ela. já que ela foi contemplada, vem apanhar a sua cela. Por sorte, né? A primeira, já deu de cheio. Cadê a vaqueira? Se não chegar, já vem. Eu não... 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 Vamos deixar o espaço aí, para os cavalos, para ir. Dona Paula já chegou aqui, para receber o seu prêmio, ela está aqui. É, entrega a cela. Entrega na cela, é recebendo. Compromisso, eu não vou dar festa. Sorteado, recebe o presente. Agora, nós vamos... O século, o século. O do atleta. Para quem ganhou a cela, toda vontade se espanta, foi Michele que doou, é do mercado em Alcântara, por isso que eu pego e zelo, muito obrigado, Michele, na cela tu se levanta. Vamo pra outro. Agora, vamos dizer, quem ganhar, passar por você, aqui, fica domínio. Vamos agora, vamos aí, pronto, falou, diga aí, a sorte agora, quem vai. Diga aí, número... 303. 303. A casa dos 300, está prevalecendo. 303, dolinho, dolinho. 303, cadê você mulher? 303, dolinho, 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 303. Cadê você mulher? Atenção Patrícia, já tem não? Não tem não? Bom, próximo número, 234. 234, quem tem, vem pra cá. 234, não tem? Tem não? 234. 234, o Alex tem? Tem uma outra. Dolinho, na torre dolinho, na torre dolinho, na torre dolinho, na torre dolinho, vamos pro próximo. Vai chegar, né? Agora vai ser, com certeza, agora alguém vai ganhar aqui, da pula. Não dá vaga da mulher, que Alex tá pedindo mais. Ai, dá se livrindo. Só dá 300. Gente, eu tenho que já, até o treze, eu acho que o meia doce, e a que ganhar agora, vai ter um, mais um mesmo. do a cor, o basquete. fazia, fala do basquete. Muito bem. 3, 2, 1. 300 e, 321. 321, quem tem, vem pra cá. Alguém aí, vamos balançar agora, viu? Alô, mulheres, 321, quem tem? 321. 421. Vai, vem do nosso botão, não, não. Vamos ao próximo. Vamos ao próximo. A senhora, fica aí agora. Tô, na lajeira, não, 321. Tô, agora, agora, pra ir. Número, 4, 4, 4 é o início. Número 4, olha a mulher bonita, que é o social. Vamos passando. Retendo, número 4. Número 4, 221. Dormiu pro negócio cabrava aqui. Bidobinha, chô, tá ali, brasileiro, aquele abraço do Bidobinha, vem mais. Apareceu 4. Nosso amigo, Milton, erra foto, sabe também. Vamos tirar outra aqui, agora. Rapaz, essa mão, essa mão é na sorte aqui, agora. Pronto. Vamos ver agora, 157. Dormiu, 5, 7. 157, cadê você, mulher? Chegou? É, muito bem, agora. Chegou. Pronto. É, Jami, parabéns, viu? A cor parte aqui. Jami, me faltou, pepada, uma pessoa maravilhosa. No grupo das heroínas, agora eu se torno, tornoosa. Confere, o reino, o reino, meu, velho, eu se torno, eu sou uma vez, levando a sua rosa, tá vivo. Eita, eu sei, 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 Nós terminamos fazer o balanceamento, vai lá na sede e vai lá atrás do seu Itacuá do Sergipe. Pitorinha, show! Isso é diferente, né? Fazer o final direto. Próximo, próximo. Vamos lá. Agora, agora o próximo. Vira, vira o outro. Próximo número. Atenção. Número... Agora entra na casa do 200. Estou em 223. 223. Pronto! Muito bem! Está chegando. Anda! Graças a Deus! A turma de São Mateus não mora não, viu? Mais um de São Mateus, olha! Olha o senhor aí, por favor, aí, olha! Alguém se aproxime, porque o cavalo está... Ei, senhor! Aí, Alex! Boa, boa! O grande assessor, Alex! Aí, muito bem! Ei, se eu me acolhecerá, quem está me lembrou seu? Do grupo das heroína, que virá de São Mateus, e depois o Júnior Miquel, foi quem doou essa cela e quem fala que sou. Orelha! Orelha! A mão da nossa cela aqui, viu? Vamos lá! Um! Perdeu! Número um! Começou a festa! Começou a festa! Número um! Sabe o que tem! Número um! Quem chegou primeiro foi embora primeiro. Vamos para o próximo, né? Sempre entendemos primeiro. Oito mal! Número um! Número um! Número um! Número um! Oitenta e nove! Oitenta e nove! Pareceu? Será que ela é o suitor do posto da... Número um! Número um! Vamos para o próximo! Bom que a gente tem o número um da... Não, 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 não... Número um! Quarenta! Muito bem Tem alguém aqui para ajudar Para receber que às vezes o cavalo Se assusta aqui Pronto, deixa ali Fica uma fita ali embaixo Para você dar um suporte aí Quando receber o material E os brilhos Pela vida Pulta e parda Só pela criatura Vem em alto Vão da morta Da letra que tem pra rua Pela vida Pela vida Pela vida Lindo habituado Por Fabinho da agricultura Pela vida Está sendo aqui Recebendo os prêmios Número 210 210 210 210 O número agora que foi Do sorteio 210 Não apareceu Continua Voltou aos 300 309 309 309 Alex, veja aí Fique ligado na turma Viu, Alex? Domingo, Domingo Eu quero mandar um abraço Para de boa Consumantes Ali De boa 50 Eita Alô Consumantes Parabéns 50 50 Confere Confere Aí Muito bem Parabéns Marinha do Cão Estou Desenvolvendo Adoro Sendo a fecha de cana De caberinha De caberinha Por como Você trouxe Vai levar O sol da rosa Camisa rosa Também Aqui Ninguém Não pode Desenvolvendo Parabéns Valeu Vamos para o próximo 307 O 300 está mirando na celebrina 307 E então Força o volante 307 Domingo 307 Domingo 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 307 Domingo Domingo Próximo Domingo Gente é diferente Vamos embora Próximo Número Chama Atenção 175 Agora na casa Do 100 175 175 E aí Hoje é uma coisa São Mateus Presente Que alegria Essa turma São Mateus Aqui presente Que me acorde Me recebe também Donita Muito obrigado Correio Andre Boiadeiro Fez aqui Essa doação E nem Não foi contemplada Daqui Doa minha Atenção Vai daqui Um beijo Meu Pra ter Me estupado De mim Um abraço Vamos continuar Terceira Atenção 49 49 49 Atenção Alguém Alguém Levantou a mão Seja bem vindo Aqui Com a criança No ação da cela Muito bem Se aproxime Muito bem Toma e se prepare Vamos fazer uma visita Levar Avertinho Mas ele disse Que não quer ir mais Para São Mateus Eu vou fazer o que Danita Fique tristando Danita Vamos Carrega Danita Chegou o Begador Alguém tem que Trabalhar Alguém tem que Trabalhar Amanhã Viu Precisa Fique na frente Aê Confere Aê Confere 49 Atenção 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 E quem Pensa Atenção 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 Tudo aqui Atenção Foi feita Do sindicato E qualquer Pensa Atenção Lembrando Que alguém Tem que Trabalhar Amanhã Vamos dar Um novo Número Aqui Chama 199 199 199 199 199 192 192 122 122 Nosso amigo Wagner Pousadão Tem Wagner 203 203 Atenção 203 203 203 Alô 203 Alguém aí 203 Vamos lá 203 211 Ainda tem Ainda tem umas 20 Sela Aqui Próximo número Na casa de 100 Eu te prepare 106 106 106 E em nome da TV Matias 106 21 22 Segundo E agora Chegou Um parentesco Aqui Agora É Uma Líndia Uma Comparência Aqui Aí Próximo Próximo 163 Na casa de 100 163 163 163 163 Atenção 163 Vamos ao próximo Segundo 163 163 Alguém? Eu não me furo Tem Tá furando nada De rombo De rombo Agora Viu? Aqui Tô aprendendo Um bocado De coisa De rombo Deu isso Deu barril É brincadeira Não Trinta Trinta De rombo Doca Doca Já ganhou Viu? Beguinho Tô Beguinho Olha que Tem um trabalho Interessante Na recuperação Da igreja Lá Da Serra da Melancia Parabéns Doca Seu trabalho É extraordinário Você é uma figura Parabéns Você é fedor João Bandeirinho Tá por aqui também O pai do Raquel André Quero abraçar Obrigado São 147 Rua do Baixinho Daliu 147 Doca A genética é boa Porque também É que é gente boa 147 Daliu 122 Carlito Dato Daneu Próximo Voltando A casa Dos 300 Meu Deus Eu achei papel Aqui Vai ser contemplado 305 305 21 122 305 Daneu Daneu Ainda tem umas 20 selas aqui, eu tenho que correr para a gente ouvir a música também. Eu não estava no telhão, eu não estava. 54 anos da telhão, 64 anos da revolução, 64. 64. Ei, ali apareceu. Ali a torcida é grande, viu? Vai ficar assim no brinco, viu? 64 anos da revolução, mas quando vai ficar. Meu Deus do céu, lá com a torcida lá, viu? Muito bem. E já marcou a presença do cantor do Forzão do Ferê, do Serenio Cruzeiro e ele vai praticar. Está aproximando ali, nossa amiga ali. Pronto, seja bem-vindo aqui. Quem está aqui para receber a cena? Oi, Ricardo. O Ricardo já caiu fora aqui, né? Olha ele aqui. Oi, Ricardo. Pronto, pega a cela aqui. Conferindo o número 64. Muito bem. Oi, Ricardo. Como é o nome dela? De onde é ela? De onde é? A jovem é de onde? Do fruto ouro. Nossa Senhora de Luz. Oi, Nossa Senhora de Luz. Pra semana, estamos lá. Tudo bem, amiga de Flávio. Na casa, estamos lá. Oi, nossa Senhora de Luz. Tudo bem, amiga de Flávio. Eu sou o piano. Tudo bem, tá assim, eu me canto. Até uma sala galer. A primão mostrando a palma, lá vai. A sala nova com carinho, meu. Chega a tomar conta mesmo, viu? Valeu, Toma de Luz. Bem, agora eu acho que é a última cela, né? É a última cela. Não, que é a última cela. Sela é a última. Mas aqui tem... Aqui ainda tem um caminhão de prêmios, viu? E ali é a última. Eu acho que eu vou ser contratado como agora, esse negócio de sorteio, viu? Ô, 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 doutor Zotto. Oi. Bora aqui a toca que eu vou sortear o adolescente da Maxazão. Maxazão, isso. Então, agora. Última cela, número 190. 190, por 1, meu amigo. 190, por 1, meu amigo. É aqui, meu amigo, não? Acontece. Cento.